Música O estado de Minas Gerais registrou o primeiro caso de gripe aviária em pato na cidade de Pará de Minas. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária destacou que se trata de um caso de influência aviária de baixa patogenicidade, que geralmente causa pouco ou nenhum sinal clínico nas aves. A detecção de um novo subtipo do vírus não tem relação com os casos confirmados nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Confira todos os detalhes no portal de notícias do canal do Boi. Até a próxima!